Mais um treino aí Indo pra academia Que era sábado pela manhã Esse é o Cartucho Vamos nessa Galera E aí Tchau, tchau. 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 A cartuchão aí, ó. Tchau. 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 É um jogador de feio, faz essa força ai meu filho, essa barriga é cheia de f****** É uma lação dura agora, pesado, é o bicho O Bahia toma paude